Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo de colheita. A gente vai estar colhendo aqui alguns machinches, outras verduras também, abóboras. Mas antes eu queria falar com vocês, gente, sobre o curso de hortasorganica.com aqui da horta. Esse curso, gente, está uma belezura, tá? Queria que vocês clicassem aí na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre esse curso. Gente, a gente vai tentar gravar um vídeo aqui porque está ventando muito. A gente está sem gravar dois dias devido a muito vento aqui nessa região nossa aqui, que é uma região praiana. Esse mês está ventando demais. Vocês não reparam o barulho do vento. Estou tentando possível para gravar sem vento. Está ali o Adriano já colhendo os machinches. O Davi também vai começar a colher. Começa por aqui, Davi. Eu vou filmando aqui, falando perto do celular para vocês poderem me ouvir, senão o barulho não vai deixar vocês ouvir. Aqui tem bastante, ó. aqui tem bastante, ó. Aqui tem bastante, ó. Mostra aí, amor. Olha aí, pessoal. Nossa, essa pergunta de hoje. Tá botando aqui na caixa? Abaixar muito, pessoal. Se é tudo correr bem, a mãe está indo para o hospital para fazer o cesáreo. Aí, eu vou atrás de você. Aí, na frente um pouquinho. tem um. Para estar o Gustavo chegando. E tudo. Andar de acordo com a vontade de Deus. Amanhã à tarde o Gustavo já está entre nós. Em nome de Jesus. Olha que belezura. Tá? São coisas que a gente está mostrando. Acho que a gente engana muito aí daqui na frente. Você olha, olha e você não vê eles. Mas quando você volta de novo, você vai... vai vendo alguns escondidinhos. Tá bom, pessoal? Já vou pedindo vocês para deixar o likezinho e compartilhando nossos vídeos aí, tá? A gente vai estar nesse período aí de um dois dias fora do ar. É... E vocês aproveitem e vai compartilhando nossos vídeos. Vão curtindo, vão assistindo. Tem mais de mil vídeos, gente. Nosso canal ontem fez dois anos que está no ar. Mais de 146 mil inscritos. Já quero ir agradecendo cada um de vocês que faz parte da nossa família, tá? Que o papai do céu possa abençoar cada um de vocês que está desde o começo. Você que está chegando agora e que faz parte da família aqui, horta, no pomar, no quintal de casa. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tá ganhando? O Davi passou para lá e para cá. Me deixou. Eu não posso abaixar muito, mas por aqui tem, ó. Tá vendo, Davi? Que bem-vindo. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho, ó. Que lindo. Olha a caixa, hein, ó. A gente está tentando pegar os pequenos. Estão pegando os maiores, porque estão muito ficando para trás. Só que os maiores, os pequenos, sim. Ó, vamos escolhendo. E eu vou mostrando aqui para vocês um pouquinho mais, porque eu mostro mais para vocês. Olha, pessoal. Tanto que a gente já colheu, ó. Os machins. Olha o tamanho desses machins. Que belezura. Olha a coisa linda. Tá vendo? E está colhendo ainda. O Davi e o Adriano. Tem bastante ainda. A gente colhe, colhe. Quando a gente volta, a gente vai colhar. A gente já colheu esse plantio aqui. Dois, cinco vezes. A gente já andou colhendo aqui. E tem bastante frosinho. Dá para não pisar nas frosinhas ali. E vai produzir bastante ainda. Vamos ali ver. A gente tem mais aqui para... A gente já está colhendo, ó. Uma caixa de machins. Que belezura. Já colheu agora os machins. A gente já vai colher agora... Algumas abobras. A gente que está aqui no ponto de colher. Aproveitar e vou mostrar para vocês. A gente vai colher essa aqui. É uma abobra dessa... É... Jacarezinho. E vamos colher uma moranga também. Olha, está madura. Está sequinho o cabo dela. Olha, que bonita. Quando for colher... Olha só. Está bem vermelhinha. Bonita, né? Gostou, pessoal? Deixe o like aí. Curte. Interage conosco. Nossa grande colheita. Antes do nascimento do Gustavo. Vai ficar na história, viu? Olha aí que maravilha. Olha aí que benção. Olha, pessoal. Meu pé de laranjinha. Colhi três daqui docinho. Agora já está carregando de novo. Está lindo. Olha que lindinho. Pequenininho. E já produzindo. Coisa linda, né? Olha, pessoal. Essa moranga como está linda. Ela está bem matura. E tem mais duas ali. A gente vai colher só essa. Vamos colocar ali o cabinho dela. Olha que linda. Essa é uma moranga. Espera, irmão. Para tirar uma foto sua com a moranga. Olha aí, pessoal. Que coisa linda, gente. Que coisa, né? E olha que isso aqui é coisa que Deus nos proporciona. Vira ela, amor. Para eles verem como está bem lindona. Coisa linda. Toda ela. Eu fiz uma moranga dessa daqui. Essa moranga não é aguada, né, amor? Vira ela para baixo assim. Para o pessoal ver. Olha que linda. Ela é bem gostosa. Não é daquela aguada, aguada, não. Tem outras ali. Coloca aí, amor. Já colheu duas. Uma cesta de rachincha. Uma cesta de abóbora. Tem mais aqui. Eu vou mostrar para vocês. Está crescendo. Está nascendo muito mais ainda. Está vendo? Aqui tem outra. Olha que linda. E aqui em cima tem outra. Aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso. Olha. Aqui tem outra. E lá embaixo. Ainda tem outra ainda. Coisa linda, né, gente? Olha aí. Que coisa mais linda. E essas morangas. Põe essa caixa aí. Que eu vou mostrar as três juntas. Como que fica ali. Olha, gente. Que lindeza. Não merecemos likes aí. Com essa maravilha, olha. Aqui a gente colheu em cima dessa areia aqui. Perto do lago, olha. Como produziu. Abóbora linda e maravilhosa. Se vocês gostarem. Não deixe de deixar o like de vocês. E compartilhar o nosso vídeo. Vamos ver mais o que a gente tem para colher. Então, pessoal. Está a nossa colheita, olha. Uma jacaré, uma moranga. E mais, mais, gente. Nossa colheita hoje é mais rúdica. Entendeu? A gente vai colher folhagem. A gente vai molhar primeiro. Como está ventando muito, a gente resolveu encerrar o vídeo com essa colheita de machinche. E já abóbora. Só para mostrar para vocês que coisa mais linda, né, amor? É isso aí, pessoal. Essa riqueza que o Senhor tem nos proporcionado, não é verdade? É muita bênção. Muita glória. Eita, é muito vento, Jesus. Não é isso, amado? É o vento. E a palavra do Senhor diz que ele vem. Ninguém sabe para onde ele vai. Nem de onde ele vem. Porque todos aqueles que é nascido do Espírito, é guiado pelo Senhor. É o Senhor que dirige o seu espaço. É o Senhor que faz a obra. É o Senhor que dirige. Sabe quando eu amadureço? É quando eu deixo o Senhor me conduzir. É quando eu deixo o Senhor falar por mim. É quando eu deixo o Senhor trabalhar por mim. Deixa Deus trabalhar por você. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Olha o que o Senhor quer fazer. Talvez, todo impedimento da obra que o Senhor tem na sua vida, é você mesmo. É a sua carne mesmo. É o seu eu mesmo. Rende-se ao Espírito do Senhor, que Ele vai fazer você colher grandes coisas. Renda-se ao Senhor, amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica com essa palavra aí, viu? Rende-se ao Espírito Santo. Deixa o vento do Senhor soprar na sua vida. Eu profetizo aí, ó. O vento do Senhor. Pastor Adriana, mas o vento destrói. O vento é de Deus, não. O vento é de Deus, coloca no lugar. O vento de Deus, Ele faz um reboliço, revira tudo e põe no lugar do jeito que tem que ficar. Tira o que tem para tirar. E o que tem para ficar, fica. O que tem para ficar, fica. E olha, aquele que suporta o vento do Senhor é porque é de Deus mesmo, viu? Então, deixa Deus soprar nesse casamento. Deixa Deus soprar na sua vida. Porque se ficar, é do Senhor. Amém? Pega esse mistério aí. Está soprando aí, gente. Está soprando, tá? O vento está batendo forte. Está doendo. Dá a glória a Deus. Deus está colocando no lugar. Tudo no lugar. Aquilo que estava bagunçado, o Senhor diz nesta tarde. Estou eu colocando no devido lugar. E consertando, né? Muitas vezes a vida da gente está uma bagunça. A gente só sabe e fala, ai Senhor, olha como dói. Ai Senhor, o que é isso? Mas porque o Deus está consertando. Tudo que é para você colocar no lugar primeiro, né? Enquanto você vai arrumar a casa, você vai fazer uma faxina, você faz o que primeiro? Você revira tudo. Tira tudo do lugar, né? Para você vir limpando, item por item, né? Vai ficar tudo limpinho. Depois você vai e coloca no lugar. Assim é Deus na nossa vida. Ele faz a limpeza. Ele tira tudo. Ele faz a faxina. Gente, Deus está falando através do vento. Aquilo que está sujo, escondido aí. Olha aí. Deus vai arrancar do lugar, vai limpar e vai botar no devido lugar como tem que ser. Recebe nesta tarde, né Davi? Pede para compartilhar rápido para o vento. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que quando tem final do vídeo vocês se inscreveram no canal, se vocês não assistiram. Deixa que vocês tenham gostado. A gente vai ter bastante joinha. A gente vai ter um super magasinante aqui no vídeo. Por que você está gostando muito, muito do nosso vídeo. Então, mas quer a gente comentar com todos os amigos. Fala devagar para só entender. Toda a brincadeira, os tweets, os dragões, os facebook, toda a brincadeira que você compartilha. Você compartilha que as outras pessoas se incentivam, tá? E vai terminar com esse por todo o Brasil. Um beijão. Eu vou aparecer aqui com as abobras, três abobras, duas abobras morangas, uma jacaraí e o Gustavo. Pera aí. Olha, pessoal. Que abobrão, abobrão daqui. E mais dois abobrão. Olha que lindo. Nossa caixa de machins e nossa comenta. Nós merecemos uns likes ou não merecemos? Clica aí uns likes, ó. Que lindo. Clica aí o dedinho e compartilha o nosso vídeo. Um beijão para vocês. Papai do céu, abençoe cada um de vocês ricamente, ó. Um beijão para todos os inscritos do canal que estão no começo, desde o começo. Aqueles que chegaram depois. Esses que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Sinta-se abraçado pela Júlia e pela família inteira. Um beijão para vocês com uma paz. E o vento do Senhor venha colocar tudo no lugar na sua vida, amém? Um abraço. E o vento do Senhor venha colocar tudo no lugar na sua vida. E o vento do Senhor venha colocar tudo no lugar na sua vida. E o vento do Senhor venha colocar tudo no lugar na sua vida. E o vento do Senhor venha colocar tudo no lugar na sua vida. O que é isso?